Na outra semifinal, Princesa e Nacional empataram esse jogo, foi lá em Manacapuru. A história se repete, mais uma vez, Princesa do Solimões e Nacional se enfrentaram para chegar a mais uma final do Amazonense. O Nacional soube explorar melhor o adversário e pressionou. Aos 27 minutos, Paulo Roberto passou entre dois zagueiros e chutou para abrir o placar para o Nacional. O Tubarão reagiu e nesse lance o Juiz marcou o pênalti em branco. Everton bateu para empatar o jogo. No segundo tempo, o Nacional voltou a ficar na frente com esse gol de Jefferson Siqueira. Empurrado por sua torcida, minutos depois, o Tubarão empatou novamente. Depois de receber de Marinelso, branco chuta para fazer o segundo do Tubarão. Fim de jogo, Princesa do Solimões 2, Nacional 2. A vaga para a final do Campeonato Amazonense entre as duas equipes será decidida na próxima quarta-feira na Arena da Amazônia. Apesar do empate em casa, o Beroni gostou do rendimento da equipe. É um clássico e a gente sabia que ia ser dessa forma aí, mas foi um grande jogo e está aí aberto para o segundo jogo agora, né? Já Peter, capitão do Nacional, quer tirar proveito da sequência de jogos do Tubarão pela Série D. Eles buscaram o resultado, mas agora é descansar. O adversário tem uma viagem muito longa na Série D e é descansar para que a gente consiga uma vitória em Manaus. É, isso que o Peter falou aí foi até algo que a turma do Fasch estava alegando ontem, a questão das viagens, né? Princesa e Fasch estão jogando a Série D do Campeonato Brasileiro e acabam se desgastando mais. Eles jogaram no fim de semana. O Fasch, por exemplo, teve essa derrota e ontem estava na bronca, porque foi uma viagem que durou mais de oito horas. Enfim, essa questão do desgaste pode fazer diferença na próxima semana, quando tem os jogos de volta, né? O jogo na quarta-feira e também na quinta-feira, na quarta-feira Nacional e Princesa e na quinta-feira Fasch e Manaus. Aí na sequência a gente vai descobrir quem serão os finalistas do Campeonato Amazonense.